O presidente Jair Bolsonaro vai participar da 16ª Cúpula do G20, que reúne as principais economias do mundo. O encontro será no sábado e domingo em Roma, na Itália. O repórter Carlos Molinari está lá e tem ao vivo mais informações pra gente. Oi, Molinari, bom dia! Bom dia, Renata Corsini, bom dia aos amigos da TV Brasil. Pois é, estou aqui no centro de imprensa do G20 em Roma. O G20 é aquele fórum econômico mundial das 19 nações mais ricas do mundo, além da União Europeia, formando então 20 nações. E esse ano eles vão deliberar muito mais do que só a economia. Vão falar de comércio exterior, vão falar de saúde pública, pandemia, vão falar principalmente de clima, ações de sustentabilidade. São essas as pautas do G20 para este ano. Virão 15 líderes mundiais, 5 deles, para completar os 20, não vão comparecer diretamente. O primeiro-ministro japonês, os presidentes mexicanos, russo e também os chinês e o rei árabe não virão. Mas o presidente Jair Bolsonaro chega hoje a Roma, no aeroporto Filmitino, agora por volta de uma da tarde, aqui já uma da tarde, aqui em Roma. E à noite, às 7 horas, no Palácio do Quirial, se encontrará com o presidente italiano, Sérgio Matarella, um encontro bilateral muito importante para os dois países. As reuniões do G20, da cúpula do G20, começam amanhã, sábado, e vão até domingo, quando aí sim vai se formar um relatório completo do que foi deliberado aqui entre as grandes nações do mundo. Eu conversei com pessoas ontem aqui pelas ruas de Roma e a grande preocupação delas, o que elas acham que o G20 deve deliberar realmente, é sobre questões climáticas. Vamos acompanhar o VT logo em seguida. Já há um forte esquema de segurança no bairro Eur, em Roma. Compreensível, afinal, os olhos do mundo vão estar focados para este centro de convenções de vidro espelhado. É aqui que os líderes dos 19 países mais ricos e também da União Europeia vão debater temas como clima, pandemia, crescimento econômico e até mesmo o Afeganistão nas mãos do regime talibã. É a vasta agenda da cúpula do G20. Para esta francesa da ONG Global Citizen, os países ricos devem se preocupar em garantir vacinação contra a Covid para até 70% da população mundial e lançar meios para acabar com a fome no mundo. Esta devia ser a agenda do G20 para ela. Pessoas, planeta e prosperidade. Esta tríade é o lema da 16ª reunião de cúpula do G20 que vai ocorrer em Roma neste final de semana. Mas para muitas pessoas, estas três palavras podem ser resumidas em uma só. Clima. Para a italiana Georgia, profissional liberal, o debate climático é até mais importante do que a reestruturação do mundo após a pandemia. E ela espera que o G20 cuide disso. A coisa que me preocupa muito é o clima, porque o clima está sofrendo muito. Para o aposentado emiliano, morador do bairro Eur, os debates políticos não resolvem as questões mais práticas, embora reconheça que o Fórum Global é uma oportunidade para se focar na preservação ambiental, especialmente da Amazônia brasileira.